Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada três, capture o objetivo. Assim é melhor. Eu aqui vou estabilizar. Me derrube, e eu levanto de novo. Me beijando os olhos do dragão. Me cura! A justiça vem de cima! Não sou o resto, obrigado. Eu os indico. Você é uma barreira! Preparou-me. Preciso de cura. Preciso de cura. Siga seu caminho. Para trás! Vá para a porta! Você não está na minha vida. Resistência é teu. Isso vai ser salgado. De volta à luta! Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua morra. Permita-me se parar. Não, não. Não. Toma no ponto! Relaxa! Eu não posso! Descem isso! São os heróis! Pode prazer, mano! Conta uma coisinha mais adequada! Eu tomo volto! Toca! 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 Ataca a urna, irmão! Afaste-me! B.J. Jogada da partida! Jogada da partida! à santa! Tchau! É... Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti